No meu livro Jardim das Aflições, eu até propus um estudo que jamais foi feito, que eu também não vou fazer porque não tenho tempo, dizendo o seguinte, assim como existe uma ciência da religião comparada, tem que existir uma ciência do ateísmo comparado. Porque as várias modalidades de ateísmo, elas são diferentes conforme a religião na qual se origina um ateu. Ou seja, aquilo a que o ateu se opõe não é a mesma coisa. Quer dizer, se ele é de origem católica, ortodoxa, protestante, judaica, hinduísta, etc., o ateísmo dele vai ser diferente. E este, vamos dizer, é um elemento que cria enormes confusões no mundo contemporâneo. Entendeu, não? Então, você vê uma coisa característica, por exemplo, o ateísmo de origem protestante, ele é eminentemente evolucionista e naturalista. Mas o ateísmo de origem judaica não liga tanto para isso. É um ateísmo revolucionário, é um ateísmo de Karl Marx, Trotsky e outros. Isto quer dizer que o ateu de origem protestante, ele está se opondo eminentemente a uma certa versão da estrutura do cosmos. Enquanto o cosmos físico, ao passo que o judeu de origem protestante, ele está reclamando, o judeu de origem judaica, ele está reclamando precisamente contra a vontade divina. Deus tem um plano e ele tem outro. Quer dizer, a maneira das pessoas se oporem a Deus é completamente diferente. Eu insisto, este estudo é extremamente importante. E ele, evidentemente, requer uma pessoa preparada no campo da religião comparada, que já é um tremendo abacaxi, e ao mesmo tempo preparada na história dos movimentos revolucionários ateísticos. Se algum de vocês tiver interesse em fazer este estudo a longo prazo, vai levar uns 10 anos. Mas, vamos dizer, é uma sugestão de um tema absolutamente maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.